Olá, pela TV Tribuna, para todo o estado do Espírito Santo, começa agora o Imóveis em Foco. Um programa voltado para as novidades e grandes ofertas imobiliárias, tendências em arquitetura e decoração e muito mais para a sua casa e você também, é claro. Então veja só tudo o que nós preparamos para o programa de hoje. Sustentabilidade aliada à modernidade. Conheça o espaço de Maria Cláudia Vansini na Decora Líder. A fábrica jogava esses restos de madeira no lixo e a empresa então resolveu criar mandalas com esses restos. Saiba também porque Campo Grande é a região que mais se valorizou na Grande Vitória. A valorização imobiliária em Campo Grande aumentou cerca de 41,7% num apartamento como este aqui de dois quartos. E ainda, salas de jantar. Conheça as novidades da Ballarina Interiores. E para começar o programa, vou falar de um pequeno ou grande detalhe que está com tudo. Estou falando do papel de parede. Esse revestimento está super em alta e é capaz de transformar o seu ambiente da noite para o dia. Estique e cola, secou e já está pronto. Simples assim. Com papel de parede, você decora a sua casa sem nenhuma dor de cabeça. Além de prático, esse revestimento traduz pura elegância e conforto. E eram essas qualidades que a empresária bem aparecida procurava levar para dentro de casa. Mas até então, não sabia que encontrava tudo isso num papel de parede. Agora, ela está de casa nova e pela primeira vez aderiu a esse tipo de revestimento. Eu aderi por indicação da minha decoradora. E você está gostando? Muito. Todos os ambientes da sua casa tem papel de parede, né? Sim, todos os ambientes, sala, quarto, sala de TV. Inclusive, aqui atrás a gente está mostrando um papel de parede que você nem diz que é papel de parede. Tem algum papel de parede aqui da sua casa que você mais gostou? Inclusive esse, né? Que está no fundo. Eu gostei muito. O da escada também, muito bonito. Para a decoradora de Cida, Patrícia Davel, não foi uma tarefa difícil convencer a cliente. E pelo visto, ela tomou o gosto. Graças a Deus a Cida atendeu bem, aceitou bem o projeto. Foi tudo com bastante aprovação rápida. Foi tudo muito rápido. Aqui vocês usaram oito tipos de papel de parede aqui nessa casa. E você soube equilibrar muito bem, né? É, foram nove. Nove tipos, ou seja, além do que eu imaginava. Foram nove, todos bem equilibrados, todos compondo o ambiente. Cada um na sua história, vamos dizer assim, cada um na sua composição. Agora fala um pouquinho pra gente sobre essa tendência de papel de parede. Porque há mais ou menos uns 10 anos atrás, o papel de parede andou embaixo. Aí agora voltou com tudo na decoração e faz cada ambiente mais bonito mesmo, né? É, a questão da textura é uma novidade atrás da outra. Cada dia chega um catálogo diferente. É tudo muito inovador, muito bonito, moderno, clássico. Então você tem uma dimensão pra você adequar o ambiente ao papel que você quer usar. Então se você quer um ambiente clássico, se você quer um ambiente rústico, quer um ambiente moderno, dá uma facilidade pra gente estar trabalhando e montar, fazer a composição. O que está se usando hoje em termos de papel de parede e o que está ultrapassado? Na verdade, eu não posso nem te dizer assim que tem uma coisa que está ultrapassada ou da moda, porque tem pra todos os gostos. E o papel de parede hoje, você usar um tom assim neutro, dependendo de como você usar, você não precisa estar trocando, ele não está ali vulnerável à moda. Opções de papéis de parede com texturas e variedades de cores e estampas que vão do clássico passando pelo rústico ao mais moderno é o que não falta no mercado. Uma cor nova, que é esse malva, é uma cor que era difícil usar em decoração e que hoje ele veio tão repaginado, tão bonito, que as pessoas descobriram que podem usar esse tom em casa. O que tem de mais moderno no papel de parede hoje em dia? É, tem umas tendências bem arrojadas, meio modernas. E você vai encaixando no seu ambiente com as propostas de seda, do jacar, você pode fazer as almofadas, tudo coordenando com o papel de parede. O papel de parede já chegou no lavabo, na varanda e até na cozinha, né, Lúcia? Já, já chegou, tem muito papel na cozinha, tem muito papel trabalhado na cozinha, texturizados. As pessoas procuram uma textura mais fácil de manutenção. Até mais causa da gordura, né? Isso, principalmente em cozinhas mais gourmets, em cozinha que não seja com tanta fritura. Porque hoje em dia a gente tem muito tipo de forno, de micro-ondas, fornos elétricos e tudo. E até a tendência de alimentação já é diferente. Então tem muito papel que a gente aplica em cozinha, sim. Em sala de almoço, principalmente. E se você ainda tem alguma dúvida sobre revestir a sua casa com papel de parede, fica as dicas para você definitivamente colar nesta ideia. O papel, a pessoa pode estar morando, que num dia, aí conforme a quantidade, o volume de papel, né, o colocador consegue fazer essa instalação. Não tem cheiro, a manutenção do material é muito boa. Vamos dizer assim, numa parede que tem grande circulação, você coloca um papel, a durabilidade daquela parede é maior. Então, são papéis laváveis, são papéis do mesmo jeito que o cliente faz a manutenção do piso. Tem que ser feita da parede, que é passar ou um pano seco, ou passar aspirador, ou o próprio pano úmido, né, que a maioria é lavável. E sendo feita uma boa manutenção, o papel dura de 5 a 10 anos. Isso vai de acordo com a manutenção e aí a característica de cada cliente. E depois de 7 dias trabalhando com mais de 30 rolos de papéis de parede, a casa da empresária Cida já está em processo de finalização. E pelo visto, o resultado agradou. Gostei muito. Então, está aprovado por você ter papel de parede em casa. Muito, muito aprovado. Tem papel de parede de todos os tipos e para todos os gostos. Falando nisso, para acompanhar o papel de parede na sala, é preciso um jogo de jantar bem bonito, não é verdade? Então, fique com as dicas da Ballarine Interiores. A mistura de formas é uma grande tendência na decoração. O composé de cadeiras com formatos e estofados diferentes está super em alta. E aqui na Ballarine Interiores, você encontra o jogo de jantar que vai encaixar perfeitamente com o seu espaço e o seu gosto. Jogo de jantar triangular com 6 cadeiras, tampo de vidro temperado por apenas R$ 1.680 à vista ou 12 de R$ 165, com o primeiro pagamento em novembro. Jogo de jantar retangular com 6 cadeiras, tampo de vidro temperado por apenas R$ 1.799 à vista ou 12 de R$ 195, com o primeiro pagamento também em novembro. Venha para a Ballarine conhecer as variedades de jogos de jantar. Ballarine Interiores. Soluções em móveis para sua casa com preço, qualidade e sofisticação. A seguir, você vai conhecer onde o metro quadrado mais se valorizou na Grande Vitória. E ainda, uma lareira para lá de moderna, sem fogo, sem fumaça, mas que aquece. Uma lareira em 3D. Ela é como se fosse uma televisão de plasma. Ela é elétrica, a imagem é 3D e a sensação que dá realmente é que a lenha está queimando e o calor é transmitido também, se você quiser.